Amigos, amigas, companheiros, companheiras, eu quero em primeiro lugar agradecer, agradecer muito a militância do PCdoB, porque esse evento que hoje é organizado tem o intuito de fazer um agradecimento ao nosso governo, mas, acima de tudo, eu quero dizer a vocês alto e claro, que eu não me considero credor de ninguém e vocês não são devedores de ninguém, muito ao contrário, eu que devo ao PCdoB e eu que devo ao Paulo do Maranhão tudo aquilo que dá. Eu quero, contraditoriamente, amigos e amigas, depois de tantas palavras de destaque, de enaltecimento ao nosso governo, mas eu quero começar de um modo talvez surpreendente para quem não me conhece direito, eu quero começar pedindo desculpas, eu quero começar pedindo desculpas por tudo aquilo que nós não conseguimos fazer em sete anos. Deus sabe o tanto que eu me entreguei a esse governo. Vocês sabem, a Dani sabe, que de toda a minha carreira profissional, de todas as vitórias que graças a Deus eu tive, em todos os momentos eu enxergava como uma preparação para o momento que eu te teria a honra de governar o meu estado. E eu procurei assim, meus amigos e minhas amigas, se eu pudesse, eu não teria apenas pego pela mão cada criança e cada jovem desse estado. Eu teria carretado no colo cada criança e cada jovem desse estado. E colocado dentro da melhor escola do mundo. Nós fizemos isso em larga medida. Eu não poderei esquecer nunca o que é inaugural na Escola Digna. Meu amigo Brandão, aquele palácio ali de 410 anos, é lindo, é maravilhoso, mas ele tem um defeito. E quem entra nele tem que saber enfrentar esse defeito. Ele tem paredes muito grossas, paredes coloniais. E essas paredes não podem ser obstáculos para que você se afaste da população e você deixe de ouvir a voz do povo e a voz do povo. E eu sempre tive isso muito claro. Sempre tive isso muito claro qual era a receita do bom governo. A receita do bom governo não era apenas reunir os melhores. Não era apenas ter as melhores ideias. A receita do bom governo era sempre ouvir o sussurro da mãe, ouvir o choro da criança, ouvir a esperança da trabalhadora rural, ouvir a luta dos indígenas e dos quilombolas, saber o que é o empresário, o pequeno empresário que acorda cedo para abrir sua loja num bairro de periferia para conseguir vender alguma coisa e sustentar sua família. Meus amigos e minhas amigas, cada política pública desse governo teve a marca de vocês, teve a voz de vocês. Não apenas das pessoas que estavam no governo comigo, mas sim da nossa trajetória centenária. E eu digo nossa porque, por sobre as formalidades jurídicas, uma ficha de filiação, está, como disse o Márcio Gérion, um sentimento. E o PCdoB é um sentimento. É o partido mais antigo do Brasil. É o pai e a mãe de todos os partidos políticos do país. E por isso... E por isso, sim, Luciana, com o seu carinho, com a sua concordância, eu digo o PCdoB é o meu partido, o PCdoB é o nosso partido, é o partido do povo brasileiro. E nós procuramos caminhar, minha gente. Por isso, eu peço desculpas a vocês. Peço desculpas quando alguma coisa não saiu exatamente como a gente previa. Deus sabe o que é enfrentar uma pandemia. Não previsto. Eu não sabia nem o que era isso. Eu não sabia nem o que era coronavírus. E um belo dia me aparece o Lula, me aparece o Carlos Trindade, a turma da saúde, para dizer que havia uma pandemia por aí e que ninguém sabia o que era. e você não consegue dimensionar o que é o medo, o pânico do desconhecido quando você tem responsabilidade, quando você sabe que vida não tem preço e você sabe a dor de uma paz, de um pai, de uma mãe, de perto de um filho, de uma pessoa que perto de um ente querido. Foram, garanto a vocês, na minha vida profissional, os dias mais sofridos na minha vida. os dias mais solitários e duros da minha vida. E como eu lamentava cada vida perdida. E como eu me emocionava quando a gente via todos os dias os indicadores dizendo que o nosso Estado era aquele que tinha e continua a ter a menor taxa de mortalidade por coronavírus, não apenas por estatística, não apenas por boletim, porque eu sabia o que significava e significa cada vida poupada. Amigos e amigas, eu gostaria que tudo tivesse sido perfeito. Infelizmente não foi, porque a perfeição não compete a esse plano existencial, não pertence à nossa vida. Na minha fé religiosa, quem quer ser perfeito comete um pecado. Mas você tem que lutar sempre. Lutar sempre para chegar perto. E eu, não obstante reconheça que nós não conseguimos 100% daquilo que nós almejávamos, hoje eu tenho muito orgulho de caminhar no governo do Maranhão, caminhar no nosso Estado, cidade por cidade, e não tem uma cidade que eu não seja bem recebido, não tem uma cidade que eu não tenha obra, que não tenha ação, que a gente veja um hospital, uma praça, uma escola digna, uma rua, um restaurante popular. Minha amiga Luciana, você como nós aqui do Maranhão, conhecemos o Pedro da desigualdade social. Hoje quando a gente fala de restaurante popular, tem uma certa elite política que não entende a grandiosidade disso. E às vezes ficam me cobrando o hotelino e eu morro de rir, minha amiga Ana, quando dizem assim, cadê as grandes obras do governo? Meu irmãozinho, a grande obra é a escola digna do povoado. A grande obra é a UTI, é a maternidade, é o restaurante popular, é a rua que foi fabricada. A grande obra é aquele cidadão lá de São Bernardo, que não saía de casa há 10 anos, porque ele é uma pessoa com deficiência e a rua dele não era asfaltada e ele conseguiu sair de casa pra ir visitar sua irmã de cadeira e de roda, porque o asfalto permitiu que ele fosse cumprir um direito básico, que é o direito à locomoção. A grande obra, a grande obra está no travessia, a grande obra está em olhar uma mulher no shopping e ela virar pra mim e dizer, Flávio, eu não saía de casa sozinha há 5 anos e o programa travessia permitiu que eu saísse sozinha de casa sem precisar e está necessariamente acompanhado. A grande obra é a política pública pra mulherada, como a Casa da Mulher, com a Secretaria da Mulher. Essa certa lítica, minha gente, não nos importa, não nos importa o desdém, o desprezo, quem diz agora o Flávio só quer saber de restaurante. Meus amigos, eram 5, hoje são 82, eram 10 mil. Eram 10 mil refeições por dia, hoje são 75 mil refeições por dia a um real. E isso é distribuição de riqueza, isso é igualdade social, isso é abrir porta, e isso é mostrar respeito e isso é mostrar respeito às pessoas invisibilizadas que nunca tiveram uma política pública que chegasse tão perto. Tudo isso, amigos e amigas, é o PCdoB. Quando vocês chegarem em casa, quando vocês chegarem na vizinhança, na comunidade, e perguntarem pra vocês o que é esse PCdoB, você, nem basta vocês dizerem, meus amigos, você já ouviu falar da Escola Digna, de UEMA, na SEDUC, na Secretaria de Educação do Estado, tem que ser um PCdoB. Você já ouviu falar, vocês já ouviu falar que esse Estado aqui, minha gente, só tinha leito de UTI em três cidades, três e apenas três, leitos de UTI da rede estadual. São Luiz Corotay e Presidente Butra, minha gente, uma mãe de balsas, morria, a mortalidade materna na estratosfera, porque ela tinha que ser colocada no parto de alto risco, dentro de uma ambulância, se chegar em Imperatriz e esta suposta elite política que não conhece o Maranhão, não sabe e acha que balsas é perto de Imperatriz e balsas é muito longe de Imperatriz e hoje a mortalidade materna no sul do Maranhão desabou porque nós temos um hospital regional com o TI naquela cidade. Isso é PCdoB. Meus amigos, minhas amigas, eu finalizo, finalizo falando pra vocês do futuro. como acabou de ser dito aqui pelas nossas companheiras todas da UJS, da UB. Nós temos grandes tarefas a cumprir nesse ano e eu quero mencionar somente uma que me parece das mais importantes. Vocês sabem da minha posição em relação ao governo do Estado e é claro que eu vou trabalhar não apenas para o Brandão ser governador, mas ele ser um governador melhor do que eu. um governador que consiga avançar mais, que consiga ir além, porque eu amo o Maranhão e o meu partido é o Maranhão. Mas queria, amigos e amigas, finalizar chamando a atenção a vocês todos e todas sobre a eleição no Brasil. Nós, às vezes, quando nos reunimos, por vezes, a gente enxerga meio que com frieza a eleição nacional. E eu queria destacar que esse talvez seja um dos maiores desafios da nossa vida. Porque se vocês estão achando ruim o Bolsonaro 1, não queiram conhecer o Bolsonaro 2. Vá de retro, satanás. Porque, amigos e amigas, se esta coisa for reeleito, significa dizer que ele vai se considerar autorizado a destruir mais direitos, a perseguir mais gente, a negar conquistas históricas e, quem sabe, até tentar o sonho dele que é implantar uma ditadura no Brasil. Às vezes, as pessoas dizem assim, não, isso é conversa. E a gente tentou outro dia, no dia 7 de setembro do ano passado. E se não fôssemos nós, ditantes, governadores, ministros do Supremo, do Congresso, o povo brasileiro, a imprensa, ele teria conseguido. Então, amigos, eu sei que tem um e outro que diz assim, ah, o Lula acertou nisso, o Lula errou na tia. Volto ao que disse no começo, ninguém é perfeito. Mas não tenhamos dúvida nem vacilação. E mais do que não ter dúvida e não ter vacilação, tenhamos entusiasmo para eleger o Lula presidente e derrotar o Lula. Lula, 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 Lula. E finalizo, minha gente, finalizo dizendo a vocês o seguinte, que eu não tenho a minha tarefa como concluída, porque a minha tarefa só terá concluído o dia que eu morrer. E sair do governo não é morrer. Sair do governo é encerrar uma etapa. E vocês sabem que nós vamos continuar juntos. Ex-governador não é ex-amigo. Ex-governador não é ex-companheiro. É apenas ex-governador que procurou fazer o melhor, acreditem. Eu me dediquei. Me dediquei de modo apaixonado. Me dediquei de modo obstinado. Todos os dias da semana. E hoje eu tenho certeza que o meu casamento não acaba nunca. Porque se ele tivesse que acabar, ele já tinha acabado. Porque a quantidade de ausências, as dificuldades para explicar para crianças que o papai está não sei aonde. Que está não sei aonde não sei aonde. Eu tive que usar um argumento infalível com meus meninos. Quando eles diziam papai, porque tu viaja tanto? Aí eu peguei os dois, levei no jardim do palácio, mostrei a lua. Eu disse olha, vocês estão vendo ali? Podia ser pior. Papai podia ser astronauta. E ali eles se conformaram com essa história com meus amigos e minhas amigas e disseram esse negócio do governador não é tão ruim assim. E é por isso eu digo que com riso, com alegria, com esperança, com entusiasmo, o meu abraço ao PCdoB do Maranhão. Aos 100 anos do PCdoB. Viva o PCdoB! Viva o Maranhão! 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 Viva o Maranhão!